Olá, seja bem-vindo a mais um NBR Entrevista. Em 2010, 5 mil novos ônibus escolares serão adquiridos para atender o programa Caminho da Escola. Mas, como atender a estudantes brasileiros que moram em lugares onde a água é o meio de transporte? Para resolver o problema e transportar os estudantes, o governo dá início à primeira pesquisa de campo sobre transporte escolar aquaviário no Brasil. Durante três meses, uma equipe de pesquisadores percorrerá entre Belém, no Pará, e Tefé, na Amazônia. São 5 mil quilômetros de rios, analisando pelo menos 65 rotas percorridas por alunos que moram em áreas ribeirinhas. Para sabermos como será feito, é nosso convidado, o Coordenador-Geral de Apoio à Manutenção Escolar do FNDE, José Maria Rodrigues de Souza. Obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-lo. O prazer é meu, Adriana. Eu estou super curiosa. Como é que vocês vão fazer esse levantamento? São 5 mil quilômetros. Por exemplo, vocês já têm uma ideia de quantos alunos moram nessa região? Olha, nós temos só de alunos que são beneficiários do programa do governo federal, que repassa recursos para estados e municípios, para alunos que residem na zona rural do Brasil, da educação básica, na região norte do Brasil, em torno de 600 mil alunos. Nós estimamos que destes 600 mil, 40%, ou seja, quase 250 mil alunos, são transportados através de embarcações. Se a situação dos veículos rodoviários, dos ônibus e caminhões que são utilizados no transporte escolar do Brasil é precária, nas embarcações não é diferente. Eu me arrisco a dizer, inclusive, que é pior do que os veículos rodoviários. Porque não tem também no Brasil nenhum tipo de embarcação que oferece as condições e que foi construída para transportar alunos. Então, o que nós vamos fazer é exatamente isso. A Universidade de Brasília, em parceria com a FMDE, está montando, está terminando de equipar agora um barco laboratório que vai fazer essa rota que você mencionou. Serão, de fato, 5 mil quilômetros. Nos veículos rodoviários, nós percorremos mais de 50 mil quilômetros no Brasil para testar os veículos e saber em que condições que eles são utilizados na realidade. Então, é isso que nós vamos fazer com a primeira embarcação escolar que está sendo construída pela Marinha do Brasil em parceria com o Ministério da Educação. E essa embarcação, vocês vão percorrer esses caminhos e ver se funciona, se dá tudo certo? Exatamente. A ideia é a gente pegar a lanche escolar que está sendo construída pela Marinha, que vai ser disponibilizado para as prefeituras executarem o transporte escolar desses alunos e percorrer, nestes 16 municípios, as rotas normais em que eles percorrem diariamente para poder sair da sua casa e chegar na escola. E nessa avaliação, nós vamos, então, entender se a embarcação que foi projetada e que está sendo construída atende a essas condições de transporte. Se você não atende, evidentemente, que nas próximas embarcações, nos próximos anos, nós vamos alterar as especificações dessas embarcações para que ela, de fato, responda à necessidade da realidade do transporte aquaviário no Brasil. Você acha que com esse tipo de pesquisa que vocês estão fazendo, vocês vão ter condições de atender realmente toda a população brasileira? E o que isso pode trazer de melhoria para o estudante? Adriana, para você ter uma ideia, tem alunos que ficam até nove horas dentro dos veículos escolares no Brasil para poder chegar na escola e voltar para casa. Ele fica quatro horas e meia para ir para a escola e gasta mais quatro horas e meia para voltar. Significa que ele fica menos tempo dentro da sala de aula do que dentro dos veículos escolares. Eu sou professor, pedagogo e todos os professores, as pessoas que lidam com a educação, sabem que nenhum processo pedagógico resiste a esse desgaste físico. Então, o que nós estamos buscando com a construção de veículos adequados para o transporte escolar rodoviário e agora com o transporte escolar através das embarcações é exatamente estabelecer um veículo que tenha agilidade, que ofereça condições de segurança e de conforto para que o aluno gaste menos tempo possível para poder chegar na escola. Além disso, o Ministério está preocupado também com a estruturação da rede física das escolas no campo do Brasil. Está buscando alternativa no sentido de fazer com que a estrutura física das escolas estejam colocadas o mais próximo possível de onde residem os alunos. Estamos discutindo a possibilidade, inclusive da região norte, de nós termos a possibilidade de projetos de escolas flutuantes, em que elas possam se locomover de acordo com a necessidade daquela população que utiliza aquela unidade escolar. Então, em vez do aluno ir à escola, a escola vai ao aluno? Essa é a possibilidade que nós estamos estudando, além das embarcações que serão utilizadas para transportar os alunos, enquanto a gente não tem um modelo definido com relação à estrutura física das escolas desta região norte, que nós temos um problema totalmente diferenciado do resto do Brasil, enquanto que nas outras regiões nós temos um ano letivo normal, na região norte nós temos que ter um ano letivo que respeite a vazante e a cheia. Não tem como estudar em alguns períodos na região norte do Brasil. Então, o calendário letivo dessa região é diferenciado na maior parte dos municípios dessa região. Então, o que a gente está estudando é exatamente isso. Veículos que atendam as condições para o transporte e a possibilidade, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, que cuida da educação no campo do Brasil, está estudando a possibilidade de ter um redimensionamento e um formato diferente da estruturação das escolas nessa região para atender melhor os alunos, fazer com que as escolas tenham estruturas mais próximas de onde residem os alunos, para que eles gastem menos tempo dentro dos veículos escolares e mais tempo dentro das escolas, evidentemente, tendo um processo pedagógico de fato verificado com qualidade e condições dignas. Então, resumindo a história, essa pesquisa que será feita também vai agilizar políticas públicas para atender a população ribeirinha. Nós vamos indicar em que situações que essas políticas públicas podem caminhar para poder avançar a melhoria das condições da estrutura física e do transporte escolar para os alunos da população ribeirinha. Nós não vamos só nessa pesquisa testar a lanche escolar, nós vamos também se caracterizar a população que utiliza as embarcações para poder chegar na escola, ver como é que essa população se coloca diante desse transporte escolar e que condições que nós podemos melhorar através de estrutura física, através de veículos mais adequados, para que a gente tenha condições de oferecer uma educação de qualidade que tenha mais dignidade para esses alunos da região norte. A situação do transporte escolar na região norte, ela é pior do que nas outras regiões do Brasil que utilizam mais veículos rodoviários. E se alguém quiser entrar em contato com vocês, dar alguma sugestão, existe um site para isso? Existe, nós temos inclusive, Adriano, uma pesquisa que está hospedada na página do FNDEC, chama Pesquisa Barco Escola, em que nós estamos coletando de todos os municípios do Brasil, não só da região norte, informações a respeito dos municípios que utilizam embarcações para transportar aluno, porque não é só na região norte que utiliza embarcações. Nós temos em todas as regiões do Brasil algum tipo de transporte que é executado através de embarcações, nos açudes, nos rios, no Pantanal, nos dois Mato Grosso, nas represas da região sul e sudeste. Então, essa pesquisa está hospedada na página do FNDEC, o município que ainda não respondeu, nós precisamos que ele se identifique com o município que transporta aluno através de embarcações. Identificando isso, nós vamos saber que tipo de embarcação que ele utiliza e o que o Ministério da Educação, o governo federal, pode fazer para poder melhorar esse tipo de transporte executado no Brasil. José Maria, eu quero agradecer. Foi um prazer estar com você. Obrigada. O prazer foi meu. Nós entrevistamos o Coordenador-Geral de Apoio e Manutenção Escolar do FNDE, José Maria Rodrigues de Souza. E você aí realmente se liga nessa entrevista que é importante, tá? O seu município pode colaborar e agilizar para que as crianças cheguem à escola. Só basta você entrar no site do FNDE e colaborar. Às vezes você tem alguma ideia que pode agilizar todo esse processo. Então, participe porque as nossas crianças realmente são muito importantes e vale a pena a gente correr atrás da educação. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal.